Ó, ó Ela pirou meu coração Quando parou e assim lançou Preparou? Vamos fazer? Vou contar, tá? Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Desce com a raba no chão Sobe com o copo na mão Ó, ó Caldeirão do mar Tá rolando o paredão E o moleque avisou Ela apirou meu coração Quando parou ela se meteu Desce com a rapa no chão Sobe com o copo na mão Desce com a rapa no chão Sobe com o copo na mão Desce com a rapa no chão Sobe com o copo na mão Desce com a rapa no chão Sobe com o copo na mão Desce com a rapa no chão Sobe com o copo na mão Desce com a rapa no chão Desce com a raba no chão Desceu? Tá bom, obrigado Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim E ver de só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim E ver de só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo o sol dos outros com a mulher nos braços fazendo assim Vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo o sol dos outros com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Tonight, tonight, tonight So sad! Tá chegando o momento De você empinar 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 Jogando a raba pro ar Joga, joga Jogando a raba pro ar Joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, jogando a rabatua Joga, joga, jogando a rapa sua Joga, 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 joga Joga, joga, jogando a rapa sua Alô, Jão! FJ Veículos! Tamo junto! FJ! Alô, minha galera, vamos ver o que vai dar Tô na pista, vou fervendo, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história, a intenção não é parar Não vou parar Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela, ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela, ela vem Chama, rechama, rechama ela, ela vem Chama, 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 rechama ela é que ela vem Chama, chama, rechama ela é que ela vem Chama, 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 rechama ela é que ela vem Alô, minha galera, vamos ver o que vai dar Para que eu estava fervendo, tô querendo provocar Hoje eu vou fazer história e a intenção não é parar, não Não vou parar, não, não Mostra a habilidade que essa cintura é Meixando, meixando, chama ela Mostra a habilidade que essa cintura tem Meixando, meixando, chama ela que ela vem Chama, eu chamar, eu chamar ela que ela vem Chama, 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 E aí amor, fazendo o que? Vamos sair pra curtir a noite, eu e você Se arruma vai, que eu vou passar pra te pegar Pra gente dar um rolê e curtir o som de Salvador Vamos fazer um passinho bem gostoso, você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho vai descendo Vai descendo, vai, vai descendo Vai, 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 vai Cabecinha, cinturinha, joelhinho vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho Amor, tá fazendo o que? Vamos sair pra curtir a noite, eu e você Se arruma vai, é que eu vou passar pra te pegar Pra gente dar um rolê e curtir o som de Salvador Vamos fazer um passinho bem gostoso, você vai gostar Cabecinha, cinturinha, joelhinho vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho vai descendo Cabecinha, cinturinha, joelhinho Vai descendo, vai Vai, vai, vai Cabeça, cinturinha, joelhinho Vai descendo, cabecinha Cinturinha, joelhinho FJ veículos Alô Jão, tamo junto Eita, é o Mato Cabecinha, cinturinha, joelhinho Vai descer, cabecinha, cinturinha, joelhinho Tá grandão, cabecinha Vai, 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 vai Alô, oi, tá ocupado o telefone? Ah, perigosa Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azim Eu gosto mesmo dessa luta Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá Chupa, na cabeça, voar Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com o outro contatinho Ele mandou você brincar E vai sentando em outro lugar Senta, senta, senta Ele mandou você brincar Brincar Agora senta, bem gostoso Senta, senta, senta Vai sentando em outro lugar Senta, senta Vai sentando em outro lugar Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abro, me ajuda pra tu ver Eu tô com mina de azim Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Eu te liguei, deve tá Chupa Tudo bem, tá com o outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com o outro contatinho Então quem mandou Quem mandou você brincar E vai sentando em outro lugar Senta, senta, senta Quem mandou você brincar E vai sentando em outro lugar Senta, senta Vai sentando em outro lugar Senta, senta, senta E vai sentando em outro lugar Senta, senta Senta gostosinho Te liguei